Não rola rola, é em bolo que há Mas tô descalorado daí, mas anda que calor do entorno, amém Não peço nem o joelho e o arroz de verdade, porque foi gravado aí de... Não, e tô em lura, né, porque tu sabe que tudo é vingado, bem, é isso E sabe que tudo é menina que está a desfile, que mal vai querer a sorte, bem Acho que vai dar uma dica da pichurra, bem Mas o Jorge está... Gostou do modelito? Sou o cavaleiro do zumbi Porque o cavaleiro tem muita testosterona, o cavaleiro é... Ah, eu sei o que é isso Lá em Pato Branco tem até caravana lá, é que é a famosa marina peruca Me chica essas coisas, bem, e qual é o nome desse? Cosplay Ah, eu me lembro daquele verão na Vila da Folha da Tanga Naruto e eu, ali, nos... um brincando com a bandana do outro Por isso o Maru me mostrou o jutsu da Moreira Mas que pouca vergonha, dona Copélia Eu não posso terminar a casinha da minha conterrânea, velho Então, o Maru me pediu que era muito exótico Eu tinha um pecador em um remédio que foi tentar a sorte na vida da Invernia Criou para colégio, pagou o olho de câmera Mas agora eu tenho que dar outra, velho Que mora na rodinha, que cortou na rapada Que mora na inverno todo Mas escute aqui O que isso tem a ver com toda a história? Aliás, nem lembro mais porque estamos aqui Estamos aqui, dona Álvora Álvora, Álvora Para celebrar o nu O nu de peruca O nu de bandana O nu de vinil O nu de rocker O nu cosplayer Tantos nus Ah, sim! E o mais importante Não se esqueça do nu triplo com poque Cosplayer não enche a barriga Não paga condomínio Álvaro social é forte Ladir quando se enero se torna um símbolo sexual Cosplayer É mara!